E se o som do seu smartphone está saindo aqui no seu smartwatch e você acha isso meio chato, assim como eu, nesse vídeo eu vou te ensinar a como resolver isso de forma simples. Independente se você usa Android ou iPhone, eu vou te ensinar a resolver. E são vários métodos aqui para resolver, pode ser que algum não funcione para você, mas fique aí até o final do vídeo, porque com certeza com todas essas dicas, você não vai ter mais esse problema. E estou usando aqui o W99 Plus como exemplo, mas esse processo serve para qualquer smartwatch que faça e receba chamadas e por isso o som está saindo aí por ele e não pelo seu smartphone. Então se o som está saindo aqui pelo smartwatch, é porque você já conectou ele ao seu smartphone. E você sabe que tem que fazer uma conexão direta com o aplicativo, no meu caso desse smartwatch, o aplicativo é o M Active Pro. E além disso, você tem que fazer aqui uma conexão diretamente no Bluetooth do seu smartphone. Vejam que o meu já está conectado, o nome dele aparece como Watt9 e aparece aqui, conectado para chamadas e áudio. E por aqui nós já conseguimos resolver o problema se você estiver no Android. No iPhone eu também já vou mostrar aí para vocês e ainda tem outros métodos de como resolver. Basicamente você entra aí nas definições do Bluetooth e aqui onde aparece conectado para chamadas e áudio, ou apenas como conectado, você vai vir até aqui e apertar nas engrenagens ou para ver mais configurações. Vejam que aqui tem três opções ativadas. Chamadas, áudios e acesso do contato. O que você pode fazer é o seguinte, desativar essa opção de áudio. Assim você consegue fazer chamadas ainda pelo seu smartwatch, mas os sons que você reproduzir aqui pelo seu smartphone vão sair no próprio smartphone. Já quando você vem até aqui e deixa esta opção ativada, todos os sons saem mesmo aí pelo smartwatch. Então você pode vir até aqui no smartphone e desativar esta opção aí como mostrei. E outra forma que você pode fazer isso é direto pelo smartwatch. Os smartwatches mais recentes já estão vindo aí com esta função. E aí você consegue resolver esse problema no Android ou no iPhone diretamente aqui pelo smartwatch. Então basicamente você vai entrar nas configurações aí do seu smartwatch, o meu tem aqui um atalho, e aí você vai descer até encontrar aí as configurações de toque. Som e toque aqui no meu, e você vai procurar aí por esta opção. Som multimídia, o Bluetooth de mídia, Bluetooth multimídia. O nome vai aparecer como algo assim. Aí você vai até esta opção e desativa. Dessa forma os sons já vão sair normalmente pelo seu celular. Já se você vier até aqui e ativar esta opção, que como falei vai aparecer aí como som multimídia, Bluetooth de mídia, Bluetooth multimídia ou algo assim. Opção ativada, som sai no smartwatch. Opção desativada, o som já volta a sair aí no seu smartphone. Vejam só que ele automaticamente já desligou esta opção aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Você pode mexer diretamente aqui pelo smartphone, ou também aí pelo smartwatch. E pronto, o seu problema já será resolvido. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Vou ligar aqui esta opção, vir até aqui no meu YouTube, e colocar aqui uma música. A música já está saindo aqui no smartwatch. Deixa eu aproximar aqui do microfone. E agora vamos ir até aqui, pausar a música, desativar esta opção aqui, ou também desativar direto pelo Bluetooth lá do seu smartphone. Agora quando eu toco a música, o som já está saindo aqui no meu celular. Então o problema é resolvido aí de forma simples. E para você que usa iPhone, caso o seu smartwatch não tenha aqui esta opção, você pode vir até aí no seu iPhone, ir na tela inicial, arrastar aqui de cima para baixo, e aí você vem até aqui nessa opçãozinha aqui, nesse símbolo aqui da direita. Você aperta nele, e aqui vai estar selecionado o seu smartwatch. Você vai pegar e vai trocar, e vai selecionar aí o seu iPhone. E pronto, os sons já voltam a sair no seu celular, assim como está no meu. Você tem que selecionar aí iPhone, e deixar o smartwatch de lado. Mas o ponto negativo aqui desta configuração, é que após algum tempo, o smartwatch se conecta novamente, e o som já volta a sair aí por ele. Aí você tem que ficar vindo aqui manualmente, e trocando para iPhone. Ou o que você pode fazer, é essa configuração que mostrei aqui no smartwatch, desativando a opção de som multimídia, ou se o seu smartwatch é mais velho, e não tem esta opção, você basicamente vai procurar aí, por um ícone assim, ou ícone aí de Bluetooth, e você vai desativar aí, a opção de chamadas, quando não estiver usando. Assim, os sons vão sair no seu iPhone, e não no seu smartwatch. Espero que essas dicas aí, tenham sido úteis para vocês. Se você conseguiu resolver, comente aí, e se você está com qualquer dúvida, comente aí também, que no que eu puder ajudar, estarei à disposição. Lembrando, links confiáveis de compra, para esse smartwatch, que é um dos melhores do momento, estão na descrição do vídeo, e também estou deixando aí na descrição, no comentário fixado, os links aí, para os meus canais de oferta. São grupos gratuitos, aqui no Telegram, ou no WhatsApp, onde eu mando diariamente, as melhores ofertas aí, para vocês, economizarem uma baita grana. Como falei, tem aqui o grupo do WhatsApp, ou também o grupo aí do Telegram. E para você, que quer saber ainda mais, sobre esse smartwatch, irei deixar passando aí na tela, o link da sua análise completa. E também irei deixar passando aí na tela, o vídeo de como instalar novas watchfaces, aqui para o seu smartwatch. Ensinei até mesmo, como colocar um videozinho, assim como esse, como o watchface. Então o vídeo está aí na tela, e claro, se você gostou do conteúdo, aqui do canal, clica aqui e se inscreva. Tamo junto galera! Tchau galera!